E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Wes, sejam bem vindos a mais um vídeo de Stormfall pessoal Hoje nós estamos aqui galera, no esconderijo do invasor Por que que eu vim aqui galera? Eu decidi mostrar aí, tem muita gente me perguntando Pô meu, tem diferentes mapas, como que eu faço em cada um deles E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês galera, a diferença entre eles, qual que é bom de invadir, qual que não é Então vamos lá, quem não é inscrito galera, se inscreva Se você está gostando desse conteúdo que eu estou trazendo galera, deixa o seu like Isso fortalece muito o canal, então vamos aí, sem mais delongas galera, bora pro vídeo Estou aqui já né, em um dos mapas, eu sempre, pra me referenciar, eu sempre busco esse canto do mapa e eu subo galera Tá? Eu vou, eu vou só passar correndo aqui ó, pra mostrar pra vocês tá? Ó, aqui tem bastante lobo Se você chegar aqui ó, e você ver uma divisão com dois quadrados ali ó Sinal que você tem que abrir aquela parede onde está o lobo ali ó Tá pessoal? Aí vocês tem que matar ele e Nossa, pior que veio muito, mas tudo bem, não tem problema Uma arma aqui boa Eu vim só pra mostrar isso pra vocês, então não estou economizando arma Pessoal, eu particularmente quando eu saio pra farmar, porque é o que eu estou fazendo agora galera Estou me recuperando dos eventos né Então, o que eu trago pessoal? Massa, picareta pra abrir as paredes Agora eu estou farmando com essa faquinha aqui pra poder matar goblins e outras coisas Trouxe essas varas de cinza porque eu quero gastar mesmo Porque elas ocupam muito espaço e a durabilidade dela é muito baixa Beleza? E geralmente eu faço aquela troca né, eu deixo esse kit aqui Tá? E aí eu troco, eu deixo ela de longa distância Atiro e troco pra de curta distância aqui rapidamente Beleza? Ah, foi o lobo Vai ter que ser na faquinha mesmo Essa faquinha é muito boa cara Nossa Ela é top, top demais demais Vamos abrir aqui Vem goblin Já era, tchau tchau Vamos lá Eu abro esse baú aqui e saio galera É o que eu faço no farm tá? Não abro mais nenhum outro baú desse modelo, desse mapa galera Porque não compensa Sinceramente não compensa O drop é muito baixo Ó, tá vendo aí? Demos sorte hein Demos muita sorte galera A única coisa que eu vou fazer aqui agora Eu vou pegar o feno ali Mas eu já vou mostrar pra vocês no próximo mapa Ó galera, eu tô aqui no segundo mapa do invasor tá? Esse aqui particularmente ó Quando eu desço e já vejo árvore Pra mim é ruim Pra mim é ruim Esse aqui não é um mapa bom tá? De se invadir Vou colocar aqui ó Só pra mostrar Ó pessoal Não é um mapa bom pra invadir Porque Você tem que tá quebrando as coisas E tem muito monstro aqui à toa Muito animal Entendeu? Gasta muito item Tem muita armadura aqui Pra nada Porque o invasor só é bom se você economizar Todo mapa só é bom se você economizar E esse mapa aqui não gera economia pessoal Se você vir aqui pro canto da tela galera E ver árvore Pode subir aqui ó Aqui vai ter goblin e essa parede O invasor você vai quebrando ali tá? Não é bom É muito ruim esse modelo desse mapa aqui tá pessoal? Não aconselho Ninguém tá invadindo ele Ele não é muito legal não Tá? Vamos pro próximo modelo Galera Tamo aqui ó Indo pro terceiro mapa Terceiro modelo de mapa Vou mostrar pra vocês Eu peguei esses dois caras aqui No outro baú Infelizmente a gravação bugou Mas Eu espero que pelo menos o loot dessa vez aqui Seja melhor Pra vocês poderem pegar aí um Abrindo um loot bom Vamos já passar aqui Será que é esse modelo de mapa? Não sei Vamos ver É esse mesmo galera Se vocês passarem aqui E verem essa cerquinha aqui ó Esse aqui Pra mim Na minha opinião É o melhor Mapa Do invasor Pra você tá pegando loot Galera É o melhor Não sei se o loot vai vir bom Tá? Mas na minha opinião Ele é o melhor mapa Pra loot Deixa eu ver se eu consigo pegar Aquele lobo ali Beleza Vamos pegar já Isso aqui Aê Vocês podem ver aí Que eu já dei sorte ali Na argila Geralmente vem um Às vezes duas Ó galera O que eu faço? Às vezes eu abro aqui ó Simplesmente abro essa parede E vou embora Só que Quando não vem bom Nessa parede Eu abro ali O outro lado também Tá? Então vamos abrir aqui já Beleza galera Abrimos Aí sim Vamos abrir aqui o baú Beleza galera ó Veio pó Eu tava precisando Reabastecer ali Os meus mantimentos Também né Seis cabos E pedra de runa Beleza galera Vamos abrir lá O outro lado lá Porque pra mim Não veio bom isso aqui não Tá? Eu quero outras coisas Eu tô atrás de farmar Minérios raros Olmo É... Tudo Menos E tem Esses itenzinhos básicos Né galera Esses... Pô troca aí cara Troca a padaga meu Tá? Tá de brincadeira pô? Ficar batendo no cara Capricareta Vamos abrir aqui Nossa galera Veio pior que aquele ainda Mas tá bom É... Veio esses dois saquinhos Eu tô juntando também Infelizmente o melhor Loot pra mim Veio num baú Que eu nem consegui gravar Né? Bugou a gravação Mas... É isso aí galera Esse o método Que eu uso pra farmar Nos invasores galera Esse baú aqui Na minha opinião É o melhor Às vezes vem ruim Às vezes vem bom Pra mim Não veio muito bom galera Porque... Cabo eu já tenho Dois baús em casa Entendeu? E pó eu já tenho Mais de duzentos Então... Beleza Só que... Esse aqui Pra mim É o melhor mapa Se vocês quiserem Deixar os outros de lado E vir só nesse Vocês fazem Se quiser fazer o primeiro mapa E esse último É o melhor de todos Tá galera? É a melhor combinação Aí pra vocês Tá fazendo Tragam armas galera E... Picaretas Pra vocês fazerem Tipo 3, 4, 5 De uma vez galera Aí... Esse set da armadura Eu tô colocando Pra gastar Porque eu tenho Dois deles Mas vocês podem Vim aqui Com a armadura Do level 29 Aqui ó Acho que é 29 ou 30 Porque mudou Os levels Aqui agora Vamos ver Ah... Agora tá level 30 Tá galera? Peguem esse set aqui Ele é fácil de fazer Tecido resistente Você consegue Em abundância Lá na... No calabouço Tá pessoal? E ferro É farmando galera É evento de... De farm aí ó De coleta De itens Você pega E vai farmar lá Ferro Beleza? É isso aí galera Eu queria agradecer Aí o apoio de vocês Queria deixar aí O meu agradecimento Aí pra todo o pessoal Dos exilados BR Tá? Que é o meu clã Quem quiser entrar lá Deixa o app lá galera Se você for ativo Um membro ativo Conversa comigo lá No grupo do whatsapp E eu posso tá colocando Você no clã aí Pra me fazer de experiência Lá no meu clã galera É só a galera Mais ativa que tem A gente sempre tá Completando todos os Os eventos aqui Tá? E não dá pra deixar Nego que joga Uma vez por semana No máximo Uma hora por dia aí No clã pessoal Infelizmente não dá Porque a galera lá Pega pesado Nos eventos E a gente merece Companheiros de clã Que deem o mesmo sangue Que a gente tá dando Entendeu? Beleza? Muito obrigado Pelo apoio de vocês Continuem ligados aí Quem não deixou o joinha Deixa o joinha aí galera Vai ajudar o canal Quem não é inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Pessoal Música 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 Música